A surpresa para mim é abrir um disco de um grupo que eu já uma vez apresentei em estreia em televisão e verificar que a palavra, eu nem vou utilizar esta palavra rigorosamente assim, a ideia da gratidão existe e que a ideia de que há sempre alguém que nos pode dar a mão para alguma coisa pode ficar no coração e na memória de alguns, sendo que outras vezes não fica na memória de ninguém. Ora bem, este grupo que se estreou pela minha mão em televisão tem finalmente o seu primeiro disco e diz que eu disse que este grupo tem uma sonoridade nova e que é o que se vai fazendo de melhor e de novo também na música portuguesa, que é uma alquimia de sons belíssima e eu devo dizer que quando disse na primeira apresentação posso agora ratificá-lo a 100% depois de ter ouvido este primeiro disco dos Sacerdotes da Alquimia, hoje nossos convidados. Vamos à primeira música. Seguei e cheguei, palavra de rei ouvi, lá bem distante, onde há sonho de bandada, Trago em mim a alma judía, sacerdotes de alquimia, vem o cantante de uma brisa desfadada. Canta esta cantiga para vender coisas assim, canta esta cantiga para vender coisas assim, Canta esta cantiga para ver a cora-se assim Ei, ei, Samorim, vamos lá levantar Bom dia, amigo, é só para negociar Ei, ei, Samorim, vamos lá levantar Bom dia, amigo, é só para negociar Toma lá a balada, as pretas de avistar Lentas de pimenta de fazer chorar Toma lá a sede que me fez cá, diz Balas é o ouro que me faz cruzir Assim me dou, assim me faço Um bocado aqui, um bocado lá E daqui me vou e daqui me passo A fazer o fim que nunca mais virá Canta esta cantiga para ver a cora-se assim Canta esta cantiga para ver a cora-se assim Canta esta cantiga para ver a cora-se assim Ei, ei, Samorim Vamos lá levantar Bom dia, amigo, é só para negociar Ei, ei, Samorim, vamos lá levantar Bom dia, amigo, é só para negociar Bom dia, amigo, é só para negociar Bom dia, amigo, é só para negociar Bom, daqui a pouco já iremos falar com os sacerdotes da alquimia, mas entretanto quero dizer-vos que ainda antes do final da primeira parte do programa está na hora de referirmos a alguns faxos e também mensagens internet que estamos a receber.